Já bloquearam ex? Já. Sim. Vocês são fiscais de like alheio? Fala aí... Ainda o Ribarbosa curtiu a menina, a Bruna. Vamos ver. Não. Não, eu dou umas olhadas. Você vê? Não, trem de fofoca. Põe, né? Eu vejo. É. É, quando sai de fofoca. Mas, tipo assim, você vai lá ver? Vou. Vou lá ver se você... Vou. Ih, tem fake vocês? Pra xingarem quem xinga vocês? Deus te abençoe. Minha sogra tem, né? Minha mãe tem. E ela mora com vocês? Bora. Tá fadado, né? Eu já postei uma vez uma foto do Rafa com uma menina da novela. E aí eu postei com o meu Instagram. Eu falei, prefiro a Tatá. Mas tava eu. Tatá Werneck. Prefiro a Tatá. Vocês já postaram foto no banheiro e quando perceberam, sem querer vazou um negócio? Um tolete teu? Não. Ele entrou. Se eu contar pra você... Fui lá em casa, cheguei, sentei no trono, tá... Beleza. Aí foi, né? Fui dar descarga. Tinha acabado a água. Meu irmão, véi. Eu juro pra você que eu olhei umas três vezes pra bosta e eu falei assim... Então a janela falou assim, eu vou jogar essa bosta... Ah, gente. Registra! Registra, cria. Depois eu vou na faculdade, tô maravilhoso. Já postaram nude sem querer e apagaram assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi. Mas aí eu fui, já liguei no modo avião já e aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um pro outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que não tinha rapado os cabelos do saco. Aí fiquei um trem meio... Mentira. Aí eu vi o que curtiu. Começou a falar, mas eu arranquei. Já foram gravar uns stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já. Direto, Zé Felipe, ele anda assim cueca. Ele fica de bermuda e vai lá, ele levanta e tem que apagar porque aparece o pau dele. E aí tem que apagar o saco e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um fino não, mas é Felipe. Vaza, print dele com o pau marcando, enfim, é um rolo. Ah, mas é bom, né? É dentro de casa o saco. Fica assim, respirando. Deixa eu te dar uma olhada. Aí ela filma tudo e de vez em quando pega um moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vi, deu uma olhada. Acho que... Legal! Legal! Ali é! Ali é uma quinta-feira. Tadinha, eu tava em saúde, eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não. São Felipe! Não, não julguei, não. É o que eu tenho do Thiago Iorque, eu sempre comparo. Porra, não sei o quê, eu vou lá. Vocês já roubaram a sinha do Rafa Vitti pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos. Eu soube que você tinha que resolver um negócio em Londrina. Quando você chegou em Londrina, o negócio tava de pé. Não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi. Aí... Mandou um direct. E eu respondi. Carol, né? Aí eu fui lá na casa ver ele. Então, na casa que ele tava, eu fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Eu falei assim... Não, porque ela é maravilhosa, mas em dois dias você pediu. E aí... Ele virou e falou assim, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz... E já terminou. Acabou! Chega! E foi rápido mesmo. Foi... Mas você tava apaixonado já? Não. Eu falei, gente... Ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Quase. Eu falei... E deu certo. Eu falei, não odio. Eu falei assim, ah, vou perder tempo não. Vambora namorar. E ela foi doida também junto comigo e tamo aí, né? É. E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele, como cantar? Eu fui pra Londrina. Depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid. Valadares. Aí a gente pegou e foi pra São Paulo se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais sabem... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar... Mas aqui é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Filipe em seis palavras. Ele é o amor da vida. Gostei. Zé Filipe. Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... E pôs mais uma aí. Foi bom, foi. Eu que me virei. E aí depois... E vai pra cara chorar. Ah, mas tem que ser diferente, meu. Agora falando juntos. Tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, comer e dormir. Acordar, comer e dormir. Acordar, comer e dormir. Acordar, comer e dormir. Olha, já foi acertado, tem mais meia hora. Já tinha acertado. Como é um dia perfeito pra vocês? Bionic Música Comer, comer Bebê muito, né Bebê muito É, bebé Bebê Arqusels Comer Bebê no bar Escutarная música Ac$%&&&&&&&&&&&&&&&&& Em casa Escutar a música com o Meme Meme. Fechou nisso? É. Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Então vamos lá. E agora gemendo no meio da frase. Nossa. Como é que... Como é a viagem dos sonhos de vocês? Estados Unidos. Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali? Fica... Zé, por favor, Zé. São meus peitos. E agora com o Meme Meme. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Meme não tem barulho não, né? Infelizmente não, poxa. Porco. E avestruz. Galinha. Galinha. De grande porte. Ah, é grande porte? Deixa. Virgínia, deixa, por favor. Não, mas as galinhas de lá é bem grande. Eu quero viver ainda. As galinhas que tem lá, os galeão, assim, que você vai lá pra eles, você fala que é peru. E agora fazendo sim com a cabeça o tempo todo. Vocês já tiveram fantasias sexuais com outra pessoa? Não. Não. Já usaram drogas? Não. Não. E agora forjando uma DR. Aquelas DRs que acontecem quando os casais estão na fase em que eu estou. Quem é o mais ciumento de vocês? Virgínia. Zé Felipe, com certeza, você. Você é chato de ciúme, José. Eu não posso nem olhar pro lado que você já começa mesmo. Eu o quê? Deixa eu sair de casa, velho. Eu não deixo sair de casa. Você que não quer sair de casa, eu brinco com você pra gente sair. Que? É, eu falo pra gente viajar. Você tá namorando outro, então. Você tá namorando outro. Eu tô namorando outro? Quem, meu filho? Você? Você. Tá doido? Ah, pelo amor de Deus, gente. Ciumento. Tá doido, pai. É... Brigaram mesmo? Aham. Eu amo. Viraliza, então. E agora, discutindo, mas lembrando que tem uma bebê dormindo ao lado. Qual a atividade da fazenda... Peraí, desculpa, tá? Qual a atividade da fazenda que vocês mais gostam? É bom pra não chorar. Segura a mão, segura a mão. Você fez como se fosse um cavalo, né? E agora, fazendo um drink da coqueteleira. Qual o presente mais estranho que vocês já receberam? Eu recebi um cachorro. Eu recebi uma calcinha usada. Como é que você sabe que tava usada? Se eu conheci um do palco, eu cheirei. Qual que eu caí pra trás? Mas é... Vocês são super jovens, são super modernos. Ao mesmo tempo, vocês casaram com um pompe e tudo, né? Com um casamento bem tradicional. Foi. Vocês são jovelhos? Eu acho que eu sou... Eu sou mais... Eu sou meio... Tradicional mais ou menos, né, Tatá? Eu tô aqui pensando em casamento tradicional. Não teve isso, não? Foi online, né? A roteirista filha da puta. Online? E você me falou que era tradicional? Quando você não foi online. Mas eu sou um novo velho. Eu gosto de ficar em casa. Nossa, Zé Felipe, ele é... Mano, ele só... Por ele, ele só pode ficar em casa. Eu sei que eu vou chegar aqui amanhã, vai estar outra pessoa, vai estar Zé, a gente vai começar outra entrevista. Ele tá aqui normal, vivendo a vida. Eu gostei. O que você mais gosta na sua vida com o Zé Felipe? Ai, tudo. A nossa rotina. Amo a nossa rotina. Amo que a gente é muito parceiro. A gente... Tudo. E Zé Felipe, a mesma pergunta. Se é que você lembra. Não, a Virgínia, a Virgínia também é muito parceira. Não vai responder... Perguntar, vai responder mais uma coisa. A Virgínia também me ajuda muito, porque eu sou meio acomodadão desse jeito aqui que você tá vendo, sabe? E ela me puxa. Então isso é bom. Me ajudou bastante. Vocês acordam tarde pra caramba? Eu acordo 11. Eu fico mais... Caralho, cara, muito herdeiro mesmo. E quem pagou as contas de vocês? Zé Felipe, Virgínia ou Leonardo? Então, que ele me deu 500 mil pra engravidar, né? Você sabia? Sério? Porra, posso... Me come um minuto? Caralho, 500... Ah, falaram isso de vocês? Falaram. O Leonardo me deu 500 mil porque o Zé Felipe era gay. E nosso filho foi em seminação artificial porque ele é gay. E eu recebi pra engravidar. Eu não importei... Chamar de gay, claro que não. Mas só que eu falei, vai, esse cara não vai tirar meu mérito, não. Foi... Estou ela mesma, não foi por... Fui eu mesma. Falei, não, amigo, calma. Você já era fã do Leonardo? A mãe dela. Minha mãe é... E o Leonardo tem cara também de sentar pra lá da casa? Sim. Quando o nosso casamento tradicional, ele foi de regata. Aí é mal vestido aí na casa. Não, quer dizer... Bom, eu agora vou fazer então, pra saber mais sobre a intimidade de vocês, aqueles quadros que tem em todos os lugares, mas somos um pouquinho mais escrutos. Esse é o quadro Quem é Quem. O quadro é simples, é normal. A gente roubou de outra pessoa. Então, eu vou fazer perguntas... Pode ser... A senhora, a palma já acabou, já tem muito tempo. Ela continua. Eu vou fazer perguntas, vocês fechem seus olhos, e vocês apontem, se for pra você, pra mim. Isso. Quem fica mais tenso quando chega notificação? De quê? Da justiça que não é, né? Quem geme mais alto? Quem besunta tanto o azulejo que parece uma pintura de Romero Brito? O que é besunta? A pessoa fala o que é Romero Brito. Quem acha que a relação vai durar mais dois anos apenas? Quem tem o pau maior? Quem fica mais no Max Vídeos? Quem é mais filho do Leonardo? Quem é Marcuzão? Quem é o quê? Marcuzão. O que é isso? Isso não sei dizer, que eu vou ter que citar nome de ator. Não vai dar. Aqui não vai dar pra mim. Quem chega ao orgasmo mais rápido? Isso é Felipe, fazendo a linha. Quem não queria estar aqui? Tem razão. Quem lida mais de boa com uma boa dedada? O quê? A Virgínia. Quem me comeria? Ok? Ok, gente, respeite. Você tem uma facilidade muito absurda pra chorar. Eu sei que a gente fez uma novela, você tava rindo e do nada uma lágrima gorda, gigantesca, descia. Você pensa em alguma coisa? Você mata um parente imaginário? Como é que você faz pra conseguir chorar com tanta facilidade? Olha, um dia eu cheguei muito cansada e eu tentei matar um parente. E aí foi horrível, porque a cena ficou uma bosta e eu fiquei o resto do dia mal. Então não funciona muito. Eu acho que eu tento me concentrar na cena mesmo. Você conseguiria, por exemplo, agora, numa conversa? A gente numa conversa emocionada. Putz. Bruna, vai passar. Pera, tá? Mas assim não vou conseguir nunca. Como é que consegue assim, gente? Não consigo, não. Você tá chorando? Tô tentando. Filha da f... Pera. Isso, isso, isso ajuda, isso ajuda. A música ajuda. Não dá, fica todo mundo. Esquece. Também vou, também vou nessa. Chorei! Chora lá. Bruna, como é que foi teu carnaval? Você lembra de algum carnaval seu que você tenha gostado bastante? Salvador. O que? O que? Ah, tá, tá. Bruna, não quero tocar nenhum sonho delicado pra você, por amor de Deus. É que... Bruna, por favor, eu não quero te magoar. Não fala mais nada. Caralho. Não fala mais nada. Eu só queria uma entrevista. Bruna... E agora eu tô vendo vocês... Eu nem queria estar aqui. Eu também. Não, eu nem queria estar aqui. Bruna, como é que é o seu tipo de... De depilação? Ai! Tem, tem... Deixa, 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 deixa... Uma salete. Você te tira... Maravilhosa Bruna Marquezinho. Você sente falta de alguma coisa? O que você mais tem saudade? Você que tem muitas coisas, né? E é realizada no amor, profissionalmente, sua família maravilhosa. O que você mais sente falta? Tem uma coisinha que eu sinto falta. É que a gente conseguia reunir muito mais a minha família. Principalmente quando meus avós eram vivos. Ah, não. Ah, meu Deus. Eita! A gente tem uma surpresa. A gente tem uma surpresa, sai um avô. E aí eu sinto falta disso, assim. De ter tempo pra fazer uma viagem em família. Pra ter um domingo livre que eu não esteja trabalhando. Pra poder reunir a família toda. Quem são os amigos que você fez do Estúdio Globo? Essa grande casa. Você. Acho que o Thiago Abravanel. A Maria Caserval. Que eu amo muito. Eu não tenho grandes amigos, assim. É óbvio que a gente faz amizade com todo mundo. Mas aqueles que eu devei pra vida, acho que vocês... Tem muita gente que eu gosto, mas acho que os que são mais... Fernandinha. Fessousa, Fessousa. Ô, Bru, e por a gente ser amiga, existe uma expectativa de que a gente fale sobre o seu namoro, mas pra frustração de todo mundo, a gente não vai ficar perguntando do Neymar aqui. E é por isso que eu vou chamar o quadro. Não vamos falar do Neymar. Bru, quando vocês se separaram, o Brasil inteiro ficava especulando se vocês estavam se reaproximando. Você passou mais tempo namorando o Neymar ou se reaproximando do Neymar? Foram dois anos juntos e dois anos separados. Você pretende, num filho, colocar um Neymar Junior Cubo, um Neymar Neto... Eu não faria isso com um filho, jamais. Você não faria isso. Jamais faria isso com uma criança que eu amo. Você fica ansiosa em dias de convocação da seleção, com medo de você não ser convocada? Linha de impedimento. Você é contra ou a favor? E por quê? Angel, se eu soubesse o que é o impedimento, já tava bom. Até hoje, você entende alguma coisa de futebol? Pouquíssimo. Quando é gol ou quando ele cai. Os dois acontecem bastante. E é isso, com a intervista. Você tem... Maravilhoso. Você tem algum entrosamento com Shakira? Ah, gostaria. Anjos. Mas... Apenas encontrei poucas vezes. Neymar ou Niemeyer? Ai, maravilhosa. Neymar. Gente, eu quero também uma água aqui, por favor. A gente vai... Não precisa parar o quadro não. Só pra gente poder encher aqui, que a minha água acabou. Boa. Nossa. Távamos um sósia. Olha que maravilhoso. Ele entrou sorrindo devagar. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? E o WhatsApp, meu anjo? Não quer deixar o WhatsApp? Sabe por que você gostou? Porque era pra ser um sósia do Neymar, mas não parece. A gente queria fazer essa brincadeira. Tem nada a ver. Mas eu quero saber se você realmente conhece sobre o Neymar, o que é seu quadro. Neymar Júnior ou Fábio Júnior? Eu quero saber se foi Neymar Júnior ou Fábio Júnior. Por favor, no telão, quem fez participação em três novelas como ele mesmo? Neymar Júnior. Neymar Júnior? Vamos ver? Certa a resposta. Obrigada. Quem já namorou com mais de quatro atrizes? Fábio Júnior. Eu espero. Vamos ver quem vai ter surpresa. Fábio Júnior. Eu espero que seja Fábio Júnior. Quem fez mais de cinco gols numa partida? Neymar Júnior. Errou? É Fábio Júnior? É Fábio Júnior? Ele fez seis gols no fim do churrasco. Ah, tá. Num churrasco batendo pelada. Foi ele. E quem falou essa frase? Pai, pode crer, eu tô bem ruim. Difícil essa. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah! Fábio Júnior. Bru, eu lembro que a gente foi pra Nova York gravar Ilona Paraisópolis e você fala muito bem inglês. E você já fez um filme... Já estreou aquele filme que você fez em inglês? Estreou já. Como é que chama o nome do filme? Breaking Through. Yes. Você fala muito bem inglês e a gente pode falar também porque você sabe que eu também falo... Você fala fluente. Fluente. Era maravilhoso. Bêbada, então, é incrível o inglês. Cara, eu fiquei bêbada com a voz. Isso é maravilhoso. Cara, eu queria muito ter... Pode contar isso? Pode contar. A gente nunca contou. A gente foi... A Tata não bebia até então. Agora você tá bebendo de vez em quando, não tá? Raramente. Eu sou sempre internada quando eu bebo. Então... Todo mundo bebendo champanhe, eu acho. Ela bebeu uma taça de vinho. Uma. No final dessa taça, ela já tava em outras mesas, conversando com desconhecidos, gritando no meio do restaurante. Ela abaixou a janela do táxi, gritava em inglês, um inglês que só ela sabe falar, com todas as pessoas de Nova York. Aí comecei a ter uma crise renal. Aí ela começou a se esmarcar e gritava com uma crise renal. Aí eu falei, não, você não tá. Você tá muito bêbada. Eu tô. Eu tô. Aí ela ficava no táxi assim... Little Japanese. Hospital! 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 E aí ela falava, botava a mão no... Hospital! Aí me fez botar no Google como é que era rinque, eu não sabia. Kidney. Aí ela ficava... Meu kidney! Meu kidney! É. Gritando. Aí fomos para o hospital. No hospital, me tranquei no banheiro. Fomos para... Você tem o que é isso? Fomos para o hospital. Ela se trancou no banheiro. E ficava falando umas coisas que ninguém entendia. Um policial teve que abrir por fora a porta do banheiro. Virou um espetáculo. O hospital parou. Tinha doente. Povo não... Cadeirante. Todo mundo foi para a pera do quarto. Porque todo mundo queria ver o que ela estava fazendo. Porque as pessoas estavam achando tão maravilhoso. Eu falei, ele vai chupar meu peito. Você, Tatá, nenhum médico vai chupar o seu peito. Ele tá me abusando. Ele vai chupar meu peito. Eu falei, Tatá, ele queria apenas tirar a sua pressão. Aí ele perguntou... Você tá usando drogas? Por quê, né? Aí ela... Não! Eu não uso drogas! Apenas uma vez! Mais de cem anos! Eu não uso! Uma vez! Aí ele ia falando... Aí ele fazia assim... Tudo bem, eu acredito. Mas tem muito... Olha, tem muito tempo. Aí do nada ela voltava. Teve uma outra vez! Na faculdade! Mas foi só essa vez! O cara voltava! E nem fui eu! É! Eu falava, Tatá, pelo amor de Deus! Nem dei de outra! Com os meus amigos! É! Ela ia lembrando! E fui lembrando! Teve uma outra vez! Mas olha, foi muito rápido! Aí eu falava... Cara! Aí ela falou, ah, é dor no rim! O laudo, qual que era? Era crise renal e alcoolismo agudo! Alcoolismo agudo! Esse foi o meu lado de um hospital que até hoje eu não paguei! E a gente saiu de... Ninguém! Saímos de lá às sete da manhã! E, Bruno... Hum? Então, você pretende... Do you pretende... Do you want... Do you pretend... Do you pretend... To do... Imagina eu sou bêbada! To continue... To continue... To continue your career... Around the role! Sure! Um... It would be really nice! It would be really? Really nice! Yes! Não consigo, gente! Não consigo! I'm serious! Tá entendendo? Então... When you... For example... If Global don't have any more... Oh, God! It's over! And a director... I love... I love you! Beijo gay! Maybe! Oh, no! Oh, my God! É um a zero! É um a zero no programa! Beijo gay! Em espanhol... Você quiser... Ah... Não, não! Sí, pero Pepe... Pero... Pepe... Você tem viajado para a Espanha? Sí? Há aprendido espanhol? Ou não? Eu estou equivocada! No... Não hablo espanhol! No nao paladrinha! No! O mesmo Pepe... Pepe... Ah... Não, você... Como é que é? Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém. E não lembro o resto. Se fly e chora, suas lágrimas de sangue, por toda a sua rinoplastia. Tá, tá. Ah, não tem problema não. Tá cheio de inimigos já, gente. Pega meu dinheiro, vou pra casa. Tá maravilhoso. Você era essa menina do interior e você saiu de casa pra tentar a sua vida como modelo. Você saiu de casa com 14 e voltou com 19. Eu saí também com 14 anos e voltei com 14, porque estava na hora da janta e não tinha arrumado nada. E voltei pra casa. Você sentiu naquele momento o quê? Sentiu que você não tinha conseguido dar certo? O que você sentiu? Eu vou te beber uma água aqui. Falei... A gente tem problema da minha adicção. Falei, minha filha, desce daí, esquece, porque não é pra você não. Vai dar certo não. Isso aqui é o cogel, quer? Pode beber. Então foi a hora que eu dei um passo pra trás, voltei pra Minas, comecei a fazer faculdade. Ah, entendi tudo, agora que eu entendi. Eu não tenho som da boca, agora que eu entendi você falando. De nervoso. Maravilhoso. Não, já passou isso aqui, já dançou, mostrou o cu, estava maravilhoso. Quando você sai do Big Brother Brasil, a gente tem uma enxurrada de DJs, gente que vira deputado, advogado. A gente quer evitar que você passe por esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente tem sugestões de profissões que você pode assumir. São elas. Rafa Caravan, líder absoluto do frete. Tem um telão ali, maneiro ali. Tudo bom? Peraí. Rafa Kalleman, palestras para homens pararem de falar merda. Raspa Kalleman, mais uma empresa de depelação com trocadilhos. Rafa Kallemans, empresa que não sabe o plural de limães. E Rafa Kallemann, delivery de freiras. E Tafa Kallemann, sódio de pessoas de Tafarel e de Rafa Kallemann ao mesmo tempo. Meu Deus, mas é muita genialidade isso aí, Jesus amado. Isso aí tá, é meme bobo nosso do Google. Entendi, tá. Mas você... Tudo bom? Como é que você... O que que abala sua autoestima? O que que deixa você abalada? Tem dia que nada. Tem dia que eu acordo e falo... Não tá bom hoje, não. Não, mas você sabe que você é bonita. Sei. Ih, metida. Sei. Ninguém acha, querida. Você acha? Porque você é linda. Não mais. Claro que você é incrivelmente linda. A coisa de mulher tem isso, né? Fala assim, nossa, você tá linda. Ela fala, imagina, foi 12,90, não sei o que. Você fala, tô... Você fica o dia inteiro lá. Acordei cedo hoje pra ficar desse jeito aqui, vou falar que eu não tô bonita. Tá linda, você é linda. Pelo menos eu tenho que me achar bonita, né? Não, mas todo mundo acha. Eu falei só porque você falou que sim, aí eu falei... Não, mas tem dia que eu acordo e falo, hoje não tá rolando muito. Mas é normal, acho que toda mulher é assim. E você tá apaixonada agora? Talvez. Eu tenho Instagram, menina, eu tô te seguindo a cena, eu tô vendo. E aí, hein? Tudo bom? Tudo bom, querida? Incrível. Como é que foi? Foi bom, é? Tem bumerangue de nude? Só de uma coisa assim, fazer uma caminhão, né? Se puder mandar pra gente, pra gente guardar. Rafa, você, quando você tava no Big Brother Brasil, você decidiu o que você queria fazer. Mas aqui eu decido o seu quadro, meu programa Minhas Regras. Tomando um choque. O Rafa, o que que você faz? Combater o estresse. Eu não sei. Você se considera uma pessoa calma ou agitada? Eu não sei. Isso é de dar no cu, cara. Isso não é choque, não. Ela tá só assim, ó. E agora recebendo uma massagem. Ai, você é uma pessoa que tem uma boa relação com os seus ex, por exemplo? Ai, Tata... Talvez... Um pouco. Essa massagem é onde, meu? É só pra gente... Tata, você pede pra eu pensar numa massagem lembrando dos ex, ou... Ai, desculpa. Eu não tenho coragem, vou falar. E agora, manjando uma rola. Você... Tata. Atende telefones que te ligam número desconhecido? Que delícia, sensual. Gostei de ver. E agora, lambendo a tampa de um iogurte. O que que é fundamental num trabalho pra você aceitar? Vê se eu escovei a língua direito, pode falar. Tem que escovar a língua? É porque, né? Não mostrar a língua meio suja, né? No seu programa não é legal. Eu comi agora. Eu entrevistei cada coisa aqui. E agora, abrindo um pote de pepino que está muito duro. Qual foi a última vez que você se estressou com alguém? A última vez que eu abri a internet de... Haters. Você responde eles ou não? Não, porque se eu respondo, me colocam como errada. Entendi. E quem disse que você não tá errada? E agora, mandando uma indireta pra alguém. Você é uma pessoa desconfiada, como certas pessoas que eu conheço, que eu não vou dizer quem são, mas que assistem muito ao nosso programa, né? Que ele tem uma página no Instagram, começa com o Serfina, termina com o Xalote. Eu sou desconfiada, sim. Sou desconfiada, tipo, aquelas pessoas, assim, que inventam as coisas pra poder aparecer na internet. Entendi. Pra dar uma causada. Tipo aquela pessoa que fala que tá tudo bem, mas aparece na sua casa de surpresa e não fala que tá contaminada. Tipo assim. Entendi. Aham. Agora, desviando de um boquete. Muito gratuito, né? E a gente mudou a classificação etária do programa pra 1500 anos. Se você é Moisés ou não é, você pode assistir o nosso programa. Você é aquela pessoa... Você é aquela pessoa que é muito festeira ou gosta... Ai, sem querer foi. Você gosta mais de ficar em casa. Pai, desculpa por isso. Desculpa, eu tô aqui sozinha desviando, né? E ela tá... Tata, por favor, amadureza. Eu tô pensando no meu pai assistindo o programa agora, Tata. A gente não vai deixar, não. Tá bom. E o meu pai? Ele também tá vendo. Então, rezando. Tá. Ai, berda, ele veio aqui. Gente, o seu homem não desiste. Que loucura. Ai, ele não desiste. E agora, como dando aqueles conselhos de amiga que a gente dá pras amigas? Inclusive, eu acho que o seu programa, Tata, eu acho que você precisa expandir de uma maneira diferente, sabe? Aí você precisa ser mais engraçada, mais extrovertida. Mas aí, de conselho de amiga, você passou a me foder do nada. Rafa, me diz como é que foi esse convite pra você participar do Big Brother. Você acordou e falou, hum, vou me expor. Foi. Foi tipo isso. Foi um telefonema e eu não pensei duas vezes. Falei, vou. Como é que é a sua relação com o Boninho? Você alguma vez tomou algum esporro? A gente toma esporro todo o tempo, né? O tempo todo, a dança... Mas eu nunca tive uma chamada muito séria, não. Porque eu tinha o Daniel também pra desviar o foco, né? Porque você é uma pessoa muito agregadora, você é uma pessoa muito família, tem muitos amigos. Praticamente uma perfeita chefe de uma suruba. Dessa coisa de agregar as pessoas. Porque a gente se sente, às vezes, incomodada. Como a gente sabe lidar bem com todo mundo? Você fez amigos lá. Obrigada. Mas teste nela, galera. E alguma pessoa que você tenha assistido e falado, caraca, achei que fosse uma pessoa maneira e depois que eu assisti os vídeos vi que não? Teve também. Ah, me conta, eu te imploro por tanto. Não. Ah, por favor. Eu quero fazer algumas perguntas pra você, que você tem que responder muito rápido pra não entender a pergunta no quadro. Pensa rápido, BBB. Fez quantos xixis naquele box? 98. Aproveitou, galera, saiu, soltou aquele bafo, aquela bufal. Com certeza. Escondeu comida debaixo do travesseiro pra comer depois debaixo do edredom? Não. Já comeu alguém debaixo do edredom? Não. Jogou a decoração da casa? Sim. Armou alguma selada pra algum participante se queimar sozinho? Não. Teve vontade de desistir? Sim. Levou bronca do Boninho? Sim. Pegaria Boninho? Sim. Confundiu e chamou o Thiago Leifert de Bial? Não. Pegaria o Thiago Leifert? Não. Pegaria Bial? Não. Puxou uma briga já sabendo que estava certa pra aquilo te dar ibope? Não. Pegaria Ibope? Não. Pegaria o Boninho? Sim. Não. Não parecia assim? Não. Sim. A briga que você teve com a Fly deixou a gente surpresa porque você sempre era uma menina ali, muito tranquila, muito com a... E tem um novo dialeto e você depois você traduz. Mas muito apaziguadora e de repente a gente viu você não só brigando, como brigando com uma meta que pode ser uma coreografia que a gente pode dançar depois aí se o Alok fizer um remix. Deve ser muito difícil você ter que colocar as pessoas no paradão e escolher entre uma e outra, né? Muito difícil. Mas vamos fazer isso agora no quadro Paradão de Famosos? Ah, não, tá, tá. Você vai ter que escolher agora quem você elimina. Dalai Lama ou Drauzio Varela? Dalai Lama? Você vai eliminar o Dalai Lama? Não, sei. Mas o Drauzio é tão necessário. Necessário, né, minha filha? Buda ou Boninho? O Buda. Você vai eliminar o Buda? Mas Boninho, Boninho. É, o Budão já não tem nenhum problema na casa. Eu não estaria aqui se não fosse Boninho. É, chupa Buda. Alemão ou Domini? Domini, mas gosto muito dele. Do Domini? Eu gosto. Nada contra, porque eu lembro dele num programa e ele era muito legal. Mas tu viu depois que ele fez com a vida dele? Não. Ah, dá uma olhadinha depois, dá uma pesquisada. Manu Gavassi ou Thalminha? Ah não, tá, tá. É, aqui é complicado mesmo esse programa. Um milhão de reais ou duzentos mil dólares? Duzentos mil dólares. Se fizer a conta, acho que é a mesma coisa. Uma pedra ou Artur Aguiar? Uma pedra. Claro. Artur Aguiar ou Frank Aguiar? Frank Aguiar. Boninho ou Manu Gavassi? Manu Gavassi. Então a ordem é... Manu Gavassi. Nossa, Boninho e Buda. Buda que se dá.